Atenção, meu povo, porque as apostas para a Mega Sena da Virada, nosso senhor, 2021 começaram, hein? E já começou nessa semana e vão até o último dia de 2021. A estimativa é que o prêmio deste ano chegue a aproximadamente ali 350 milhões de reais. Aí eu te pergunto, o que será que você faria com essa grana toda, hein? A famosa, tradicional Mega da Virada já está recebendo apostas. O sorteio, como manda a tradição, é sempre no último dia do ano. E a estimativa é que o prêmio seja em 350 milhões de reais. O valor prometido é maior do que o de 2020, segundo a Caixa Econômica Federal. Por ser um concurso especial, o prêmio não acumula. Se não houver acerto para seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa de cinco dezenas. Os jogos podem ser feitos em lotéricas de todo o país, como essa daqui. E também pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet, direto no site da Caixa Econômica Federal. O valor da aposta Simples, com seis números, é de somente 4 reais e 50 centavos. O valor do prêmio é quase 800 vezes maior que o custo da aposta. Mas você já imaginou faturar toda essa bolada? Mudaria de vida, com certeza. Era o quê? Maldivas? Não, muito lugar, muito, bastante. Com certeza fora do país. Tem dívida para pagar? Muitas. Era a oportunidade de quitar. Verdade, com certeza. De primeiro passo é ajudar a família, né? E depois é ajudar as pessoas também que precisam. Acho que eu tenho um coração para fazer isso. Então, infelizmente, a gente precisa de um dinheiro aí para estar ajudando as pessoas que têm necessidade, que tem muitas, né? Então, eu farei isso de coração para as pessoas. Ah, não sei. Eu acho que investiria em algum fundo monetário, alguma coisa do tipo. O dinheiro é suficiente para comprar 40 mansões de 8 milhões e meio cada. Mas fato é que as respostas mais frequentes estão associadas a quitar as dívidas e realizar a viagem dos sonhos. Mas e se antes de torrar você investisse a grana? Segundo a Caixa, caso o vencedor leve o prêmio sozinho, se aplicado o dinheiro na poupança, o rendimento será de 1,5 milhão de reais por mês. O apostador pode aumentar as chances de ganhar adquirindo os bolões, que são comercializados nas próprias lotéricas. Os famosos bolões têm preço mínimo de 10 reais e cada cota não pode ser inferior a 5 reais.